Jornal Cidade.net E a máxima prevista para hoje é de 23. Minas registradas no Campo da Bela Vista foi de 17 graus, Carla. Rodrigo, ontem a gente percebeu uma diferença, né? Choveu forte em toda a cidade, mas parece que no caso dos ventos, eles ficaram concentrados ali na Zona Sul, na região do Jardim Novo, da SP-127? Isso mesmo, Carla. Geralmente quando entra esses ventos dessa região, ventos de sul, sudoeste, são ventos que trazem bastante estrago, né? Tem um agravante que é o Vale do Ribeirão Claro e do Curumbataí. Então o vento canaliza nesses ventos, potencializando ele. Você tem uma ideia, lá na Bela Vista, onde fica o meu sensor de velocidade de vento, lá chegou a 45 km por hora. São ventos fortes, mas não como esse que foi aqui do nosso lado, que a gente não deu um aparelho para registrar a velocidade, mas foi bem mais forte do que lá na Bela Vista. Felizmente a gente não tem medidores ali naquela região da Zona Sul, né, Borigo? Não, não temos. A defesa civil tem, mas aqui mais perto do centro, ali, né, na Vida Saudade, que é o posto deles, né? Então quando vem os prédios, as casas, esse vento vai perdendo velocidade, né? Ele entra em uma área livre ali pelo lado do clube de campo, como o clube de campo já fica dentro, quase de um vale, né? Então ali a força do vento é bem mais forte, Carla. A situação é realmente desesperadora. As pessoas, nós temos um vídeo no nosso site, nas nossas redes sociais, o vídeo que mostra o desespero de funcionários que vários barracões tiveram danos causados pelo vento e o vento realmente levantando o telhado, levando o telhado do barracão. Quedas de árvores, árvores de grande porte, muita gente ficou sem energia elétrica na noite de ontem. E o clube de campo, os estragos realmente chamam a atenção, né, Borigo? Inclusive com quedas de árvores, quedas de estruturas, parte dos vitrais lá do prédio da piscina aquecida do clube de campo. O estrago foi grande. Ah, sim. Como eu falei, o vento potencializa bastante nesses vales, né? Com a chuva acumulada de ontem lá na Bela Vista, de 36.2, aqui deve ter chovido mais. Eu falo aqui porque eu moro, assim, na direção do aeroclube, do clube de campo, está aqui do outro lado da rodovia o Aston Luiz, né? E aqui ventou bastante e também ficamos sem energia por um bom tempo, cara. O vento foi bem forte mesmo por aqui. Daqui a pouquinho também o Gilson vai trazer outras informações. Infelizmente, em Brotas, mãe e filha morreram, né? Ao serem atingidas por um muro que desabou também lá na cidade. Também choveu muito forte em toda a região, né, Borigo? Piracicaba também via alguns relatos. Começamos o período das chuvas fortes. Começamos, então, como eu falei, né? Eu acompanho as imagens de radar da Unesp de Bauru, do IPM de Bauru. Então, vários lugares do estado de São Paulo sofreram com essas chuvas fortes, principalmente na divisa do Paraná com São Paulo. Ali foi bem forte também, né? As células ficam vermelhas, é sinal de chuvas com granizo, ventos fortes, descargas elétricas. Para hoje, no momento, os radares não estão detectando chuva, né? Está tranquilo. E à tarde podemos ter chuva, mas não há previsão de tempestade por enquanto, cara. Ficar sempre o alerta, né, Borigo? Para que as pessoas acompanhem os sites que trazem a previsão e, logicamente, que tomem os devidos cuidados nesses momentos das fortes chuvas, dos ventos, procurar abrigo, evitar circular, né? Assim, principalmente no período da tarde. E quem quiser pode ter se cadastrado no celular. É o www.ipmetradar.com.br. E lá, o pessoal de lá, os meteorologistas, 30 minutos antes dos temporais, eles colocam um alerta. Então, se o pessoal quiser se cadastrar no celular ou nesse site que eu passei, fica à vontade, toda hora tem um alerta passando. Então, já dá para prevenir um pouco mais, né, Carla? Qual que é o site? Repete, por favor, Borigo. www.ipmetradar.com.br. Importante a gente se manter informado também, porque a gente sabe, começou a época das chuvas fortes, também começam as fake news, né, Borigo? Às vezes circulam boletins que não são referentes aqui à nossa região. Então, é importante que as pessoas busquem informação de qualidade, com credibilidade. Ah, sim. E muita gente coloca vídeos antigos falando o que está acontecendo nesse dia em alguma cidade, né? A gente tem que ver a veracidade desses vídeos também, Carla. É muito importante isso. Então, a gente passa sites confiáveis, né, e não nessa fake news, que o pessoal fica meio preocupado, nervoso, né, com essas temporais quando ocorrem. Com certeza. E ao longo do dia, vamos trazendo mais informações, então, sobre os estragos, os danos causados pelas chuvas. Borigo, obrigada pelas informações. Ah, eu também não te perguntei, né, ficamos falando da chuva aqui, em relação ao feriado. A gente começa um feriado aqui, a cidade de Rio Claro, para amanhã. Algumas cidades da região, não, porque já anteciparam, né? Não há previsão de chuva, para o domingo, previsão de chuva final de tarde só, de final de tarde só, as máximas para amanhã, 26 graus, no sábado 29 graus, e no domingo também 29 graus. Então, as temperaturas vão ficar um pouco mais amenas nesse feriado e no final de semana, Carla. Com possibilidade de chuva também. Por final de tarde, provavelmente. Tá certo, Borigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia, um ótimo feriado. Para você, tenha um bom dia, um ótimo feriado a todos, um abraço. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC